A decoradora Liliana Nassif acaba de inaugurar a Decorum Home. Com 22 anos de experiência no ramo imobiliário, o showroom está localizado no Shopping Serena Mall, na estrada de Nova Lima. A loja apresenta estofados, poltronas, camas, painéis e cortinas, todos desenvolvidos pelas mãos da talentosa profissional que ainda oferece serviço de marcenaria com fabricação própria. Na Decorum Home, o cliente terá à disposição uma equipe de decoradores para sugerir o melhor e mais adequado produto para cada ambiente. Há muitos anos eu vinha querendo montar esse espaço, eu só não encontrava o local certo, pelo tamanho, pelas dimensões, pelo número de produtos que nós temos para poder expor. Então assim, eu precisava de um espaço maior onde eu pudesse mostrar tudo da forma que eu gostaria. E aqui, nesse cantinho, eu consegui isso. Eu consegui mostrar os sofás que eu fabrico sob medida, as cortinas, poltronas, a nossa parte de marcenarias também. E uma linha enorme que a gente desenvolve sob medida para os profissionais e consumidores finais. O showroom ocupa uma área de 500 metros quadrados, com vários ambientes, entre salas e quartos, totalmente imobiliados. E ainda oferece serviço de reforma de estofados, outro importante diferencial, com supervisão técnica e profissional dos decoradores. Os ambientes são decorados mesclando as linhas clássica e contemporânea em tons e tecidos que seguem novas tendências, totalmente inspiradas em design de móveis italianos. Legenda por Sônia Ruberti